Bom dia pessoal do canal Arte e a Vida na Roça, a vocês inscritos no canal, hoje, domingo, dia 12 de dezembro de 2021, estamos aqui na feira da Vila Folha Miúda, Graíbas, Alagoas, certo? Começar aqui o nosso vídeo, dando uns agradecimento aqui a uma galera boa, que sempre pede pra gente mencionar o nome deles. Vocês que a gente não fala, sintam-se também abraçados por nós, certo? A gente manda um forte abraço aqui pro nosso amigo Edmundo Estevam, lá na Canafista do Cipriano, em Giraldo Pociano, o nosso amigo Genésio, no Recife, Nascimento e Construção, que é um canal também, o canal do Genesi, tá certo? Genesi Titânico, em Pernambuco. A gente também manda um forte abraço aqui pro nosso amigo Benjamin Batista, Benjamin Batista, locutor das Cavalgadas, a voz da emoção. Um abraço, Benjamin. O meu sogro, Bel, lá no sítio Bonome, meus cunhados, Luca, Tasso, Messias, Benhu, certo? A gente manda um forte abraço pra dona Beth Costa, ela que é filha do seu Antônio Luiz, lá do sítio Carrasco, ela que mora em Piracicaba, São Paulo. Um forte abraço. O Tota e família lá na Lagoa do Algodão, a Miriam Borges, de Alagoinhas, Bahia, nosso amigo Leontino Teixeira, o Luzemar, o Valdemir Ferreira Santos, de São Paulo, o Barueri, de São Paulo, o Ricardo Farias, nosso amigo Caio Félix, ele que manda um abraço pra o pai dele, o Paulo César, e o avô dele, nosso amigo Paulo Félix, lá de Craibas. Um abraço, galera boa. Canal do nosso amigo Os Humoristas de Alagoas, o Dinho Seasa. E é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no preço dos animais. Nosso amigo Josivan, Josivan Dezin, nosso amigo Josivan Araújo, certo? José Geraldo Gomes, Cleomar Rodrigues, que tá lá na Espanha. Um abraço pra toda a galera que curta e assiste nossos vídeos, beleza? Um abraço também pra Dona Leonice, lá no sítio Água Salgada, município de Craibas. Um abraço, Dona Leonice. Vamos lá, Robinho Silva, São Paulo, sítio Mulada, Geraldo Pociano. Dá uma olhadinha aqui nos animais. E aí, meu jovem, belezinha? Dá uma olhadinha na feira. E aí? Muito bem, é isso aí. Na hora é disso, valeu. Beleza, beleza, brigadão. Amém a nós todos. Vem comprar umas uveinhas também ou vem só dar uma olhadinha? Eu vim dar uma olhadinha. Tá certo. Vamos ver como é que tá os preços aqui dos animais. Beleza? Na hora, obrigado. Fala, meu jovem. Primeirinha, meu irmão. E hoje, tá cobrando quanto essas criações? R$ 160, R$ 240, R$ 230. R$ 230. Tu é daqui mesmo, de Folha Miúda? R$ 2, R$ 2, R$ 2. Vamos abraçar a galera de R$ 2, R$ 2. Qual o teu nome? Fabrício. Fabrício? Alô, R$ 2, R$ 2. Olha o Fabrício aqui na feira de Folha Miúda. Valeu, nego, véi. Bora. É isso aí. Ó aqui, umas cabras lindas aqui, ó. O pessoal que tava perguntando por cabra, tem aqui, ó. Fala, meu jovem. Beleza? E essas cabritas, cobrando quanto? Ô, meu patrão, primeira. A R$ 300, R$. Ó aí, ó. As cabritas, jóia aqui, ó. As cabras. A R$ 300, os animais, primeira. E essa sua aí, meu irmãozinho? É essa aqui, meu jovem. Cobrando quanto? É aqui na vitrine, ali, ó. E é? É. Vamos lá, já. R$ 160, que eu não falei aqui, ó. A capa dele com esses dois, hein? Não, não é sozinha ela. É. E aqui é R$ 350, o joio. R$ 350, o casalzinho. Boiazinho é R$ 250. E o Boiazinho é R$ 250. Olha aí. Olha aí, gente, passa o meu jovem da praia livre. Opa, aí sim, na moda. Beleza, meu irmão. Ó aqui, mais umas cabras alinhadas aqui. Mercadoria aí. Fala, meu amigo. Beleza? E essas cabras tuas, cobrando quanto? Essa é R$ 900, mano. R$ 900 essa aqui. Com esse burreguinho, com esse cabritinho? Cabritinho, é. Ó que coisa linda, pessoal. E essa outra? R$ 600. R$ 600. Que leite tem? Essa aqui tá R$ 1,5. Essa aqui tá R$ 1,5. Essa aqui tá parida com esse cabritinho. Cabritinho, pessoal. E essa aqui? Amarrão. Essa é amarrão ainda? Rapaz, Deus bem. Ó, pessoal, que animal lindo aqui, ó. Ó o tamanho dessa cabrita. É Sandy, né? Sim. Muito boa. Tu é daqui mesmo? Tô. Daqui mesmo de folha miúda? Tô. Beleza. Valeu, ó aí, ó. Pessoal, a mercadoria é joia. Esse é teu também, ó? É não. É não. Aqui, o carneiro aqui é do meu Javalê. E essa é quanto? R$ 750, amigo. R$ 750. O sítio Mulada, já falei, né? Geraldo Pociano. A dona Cícera Marinho. Alô, Bel. Alô, Júnior Maurício. O canal Tomas Dicas e Criações, certo? O Marcos Willams, que é ele que mora na Bahia. Um forte abraço. O Vanderlei Santos. José Ivan Araújo. Edivaldo Moraes. Que é ele que manda um forte abraço aqui para o Seu Osório de Folha Miúda. Um forte abraço. Alô, Zé Doido. Cobra. E o amigo Penca lá em Goiás. Um forte abraço a essa galera boa. É isso aí. A feira de Folha Miúda. As ovelhas aqui na moda. Fala, meu amigo. Joinha. Primeira. E essa ovelha? Tá cobrando quanto? É, eu tô comprando R$ 50,00 mais na insílio do Seu, né? R$ 350,00, mas tem preço de vender, né? Quem manda é o cliente, né? Tu é daqui mesmo, Folha Miúda? Eu sou daqui da Piraca. Eu sou daqui da Piraca. Valeu, nego, velho. Obrigado. É isso aí. Opa, ó. Um abraço pra você e toda a sua família. Muito obrigado. É isso aí. Olha aqui mais umas criaçãozinhas top. Fala, meu jovem. Belezinha mesmo. E aí, tá cobrando a quanto hoje? R$ 250,00, R$ 270,00. R$ 250,00, R$ 170,00. Todo preço tem, né? Tu é daqui mesmo de Folha Miúda? É. Arizona 2. Arizona 2. Arizona 2. Município de? Município de Craibas. Craibas? Beleza. Valeu, meu amigo. E aí, Paulo? Joinha. Primeira mesmo. Já comprou muita criação. Fala, chefe, Joinha. Já comprou um bocado aí, filho. Já comprou um bocado? Já. Tá olhando, né? Beleza, Paulo. Valeu. Obrigado. Olha aqui mais umas criação aqui. Opa, tudo bom, senhora? Cobrando a quantas criação da senhora aqui? R$ 280,00. A senhora daqui mesmo de Folha Miúda? Sou, também. Muito bem. Já enjeitou algum valor? Já. Olha aí, tá animada a feira, né? Sim, gostei. Muito bem. Deixa eu olhar aqui, ó, a cabra parida. A cabra? A cabra? Quanto é essa cabrinha mesmo, irmão? R$ 450,00. R$ 450,00. Com o cabritinho, né? É macho ou fêmea? Fêmea. É fêmea. O senhor daqui mesmo de Folha Miúda? Fêmea, mano. Aqui mesmo. Muito bem. Obrigado. Olha aí, ó, animalzinho top aqui, ó. Paridinho, ó, coisinha linda. Sadeinha, mansinha. É a mercadoria que agrada a todo mundo assim, ó. Joia. Aqui, galera, o nosso amigo aqui é o criatório Alessandro Alcântara aqui, ó. Se inscreva no canal Alessandro Alcântara. Se inscreva lá, pessoal. Dá uma forcinha. Aqui é gente boa. Tá junto, misturado aqui com a gente nessa divulgação da feira. Valeu, meu irmão. Opa, tudo joia. E aí, meu irmão, primeirinha. Aqui, ó. O pessoal lá do sítio onde a gente mora, pertinho, tá aqui na feira. Dando uma olhadinha nos preços. Comprou alguma coisa já? Comprou? Pronto, aí. Pegou quanto, tá, o veinha? 210. 210. Opa, aqui, ó. O veinha, joia. Arrumadinha toda. Valeu, nego, velho. Colega, tchauzinho. Valeu, obrigado. É isso aí. E aí, meu jovem? Vamos lá, rapaz. Problão na conta aqui, meu irmão. 300 reais. Primeira. E aí, meu irmãozinho? Como é que você tá? Vou pegar na sua mão, você vai topar. Tudo bom, nego, velho? E hoje, trouxe o quê? Essas aqui? Meu menino. Estou sem menino. Muito bem. Problão na conta aqui? A partir de quanto? A partir de 180. É isso aí. As mercadorias boas. Hoje a feira tá animada, viu? Tá animadinha, graças a Deus. Tá com 20 carneiros bons. Tá com 20 carneiros bons. Tudo gordo, no ponto de abate. Muito bem. Ó aqui, ó. Quem quiser carneiro bom, procura aqui o nosso amigo em Arapiraca, segunda-feira, que ele tem top, viu? Você quer fazer a festinha de final de ano, quer comprar um carneiro gordo, procure ele aqui, ó. Faça teu contato. Se alguém tiver interesse, é só ligar ou é melhor procurar você na Arapiraca? É melhor procurar na Arapiraca, né? É, mas tem que deixar o contato. Vai deixar o contato? Pode deixar. É em 981. 981. 92. 92. 79. 79. 54. 54. Falar com? Zé Carlos. Zé Carlos. Valeu, Zé Carlos. Zé Carlos tem mercadoria top, pessoal. Ele gosta do que é bom. E do que é bom. Muito bem. É isso aí, pessoal. A feira tá animada. Bastante criação, olha. Fala, meu amigo. Beleza? E hoje a partir de quanto? De todo preço tem, né? Quem manda é o gosto do cliente, né? Muito bem. É isso aí, pessoal. Olha aí, Genésio. Mercadoria aqui, ó. É só cabrita e ovelha na moda aí, ó. As cabritinhas aqui também, que a gente vai dar uma olhadinha. Essa é uma rãzinha de vocês? Qual é a uma rãzinha arrumada? Olha, agora aqui tá no ponto do cara pra fazer um churrasco. Gourinho. Muito bom. Olha aqui, pessoal. Um reprodutor. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Que raça é esse bode? É um sênio, né? É um mestiço, né? Você tá cobrando quanto nesse carneirão? Nos podão? Oi? 450. Agora, pessoal, é muito bonito, olha. Essa carcaça linda do animal. Manso. Olha aqui, ó. Mancinho, ó. Tem um chucalhinho aqui, ó. Bonito todo, ó. Bem mansinho. Olha a Genésio. Genésio que gosta de criar bode. E aí, meu patrão, beleza? E essas criações o senhor tá cobrando quanto? Essas criações aqui eu tô cobrando 1.500. 1.500. É o grupinho, né? É. É todas. É todas. Mas se o cara chegar aqui e quiser comprar por unidade, o senhor também vende. Tem um preço. É verdade. O senhor é daqui mesmo que foi da miúda? Não. É de onde? De Arapiraca. De Arapiraca. Alô, galera de Arapiraca. Olha aqui, o nosso amigo aqui na feira. Vendendo aqui umas criaçãozinhas boas. Só animal top tem hoje na feira. Meu amigo, muito obrigado aí. Boas vendas. Valeu. Valeu mesmo. Boa pra você também. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Canal Arte e a Vida na Roça. Trazendo pra vocês a feira de folha miúda. A feira hoje tá top. Bastante criação. Quanto é essa cabrita, meu irmão? Quanto? 600. Que leite ela tem? Que leite dá, irmão, aqui? Essa cabrita? É de leite ou é só mais pra criar? É leite. Leiteira? Que leite ela dá? 1,5 litro. 1,5 litro. Olha aí, pessoal. 600 reais, ó. 1,5 litro. A galera que tava procurando por cabrita de leite, aqui tem. E carneiro gordo também, na moda aqui, ó. Cobrando a conta esses carneiros? Azul V. É o V? 3,5 litro. 3,5 litro. É o azul V, pessoal. Não é carneiro, não. É o azul V. 3,5 litro. Agora, olha. Muito bonito. Os animais velados aí. Dá gosto de ver. Tu é daqui mesmo, amigo? Foi da miúda? Obrigadão. Procurar um animal bom, tem. Foi da miúda, tá topado. Fala, meu jovem. Fala. Beleza? Fala, meu amigo. Tudo em ordem? E essas mercadorias extras aqui, tá cobrando a quanto? A 500. A 500 reais. Agora, pessoal, vale a pena, ó. Olha aqui, ó. Só mercadoria de luxo, ó. O senhorzinho aqui também tá com... É uma ovelha esse, senhor? É um ovelha. Carneiro. Quanto é esse carneiro? 500. 500. Agora, gordo não. Só mostra, ó. No ponto de abate. Amigo, o seu é daqui mesmo que foi da miúda? Sou de Criibas. De Criibas. Muito bem. Qual é o teu nome? Renailda. Alô, Renailda. O Renailda aqui, ó. Só mercadoria top. Quem tiver interesse, é procurar ele lá em Criibas. Muito boa. Azul veio aqui em Santinês, na moda. Valeu, amigo. Obrigadão. E é isso aí, pessoal. Segue a feira. A feira tá topada hoje. Joia, joia. Fala, meu irmão. Oi, tudo. Primeirinha. Joia. E essas criações de vocês? Nossa. Cobrando a quanto? 400. 400. Olha aí, pessoal. A mercadoria é isso aqui também, ó. Bando a 400 reais. Fala, galera. Joinha. Primeira. É isso aí. O pessoal do município de Garcia ali é Lagoa? Lagoa Grande. Lagoa Grande dos Basílios. Boa, pessoal lá. Boa. Vamos forte abraçar a galera aí de Lagoa Grande dos Basílios. Beleza? Valeu, meu irmão. Valeu. E é isso aí, pessoal. A feira tá joia. Aqui mais outras criaçãozinhas. Beleza? Cabra de leite. Com raça e qualidade. Olha aqui, ó. E o preço, irmão? 900. 900. Elas são sand, é isso? São misticas. São misticas, né? Misticas de sânia, aliás. Cada uma 900 ou é? Cada um. Cada uma 900. Que leite elas têm? Dois. Dois litros. Dois litros. Tu é de onde? De Gassi. De Gassi? De a cidade ou do sítio? De a cidade. Muito bem. Olha aí, galera de Gassi. Mercadoria extra aqui, ó. Muito boa. Aqui uns porquinhos, jóia aqui. O cidadão cobra nasceiscentos e cinquenta reais. Muito bom. Aqui já tá no ponto de abate. Vamos dar uma olhadinha ali pra gente ver mais. Se você quer comprar um porquinho bom, vem pra cá, pra Feira da Folha Miúda. Tem bastante criação. Tem porco, gado, galinha na feira lá em cima. Tem de tudo, né? Mas porco é... Tem um bocado também aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês verem. E aí, nego velho, joinha. Primeira. E hoje? Cobrando a conta aqui. Cento e setenta reais. A cento e setenta reais. Alô, Tiago, do Laticínio São José aí. Olha, Tiago. Os porquinhos hoje aqui na moda, viu? O amigo aqui tá no preço bom. Só na... Só na mercadoria extra. Né? Valeu, nego velho. O Tiago acho que já comprou até tu umas vezes aqui, parece, pô. Olha. Compra, compra. Ele gosta de criar uns porquinhos lá que tem soro. Ajeita aí, ó. Só mercadoria extra. Hoje tem bastante. Aqui mais outro criador. Esse daqui é quanto, chefe? É cento e sessenta reais. Agora pensa em umas criaçãozinhas jóias, rapaz. Tudo primeira. Um porquinho pretinho aqui, ó. Bonto topado. E esses maiores, irmão? Olha quanto. E a arroba tá quanto? Cento e oitenta. Muito bem. É isso aí, pessoal. Criação primeira, primeira. Bastante pouco aqui na feira de folha miúda. E os preços é esse mesmo. Aqui mais outros aqui. Bom dia, meu jovem. Primeira. Cobrando a quanto esses aqui? Cento e trinta. Cento e trinta reais. Aqui quem manda é o bolso do cliente. Que mercadoria boa tem. Olha que coisinha linda. Uns animais insadio, gordinho. Tem esses aqui maiores também. Esse aqui é quanto, irmão? São 450. São 450. São 450 esses maiores. E esse aqui? Esse aí é 150. 150. Dependendo do tamanho, hein? São 150. linda. Rapaz, acaba que eu tive ação de botar que é primeiro, olha. Muito bom esse porquinho. Valeu, irmão. Obrigadão aí. Boas vendas. Obrigado. A gente é quem agradece. É isso aí, pessoal. E a feira tá topada. Bastante criação, bastante animal. Comprou, comprou essa? Comprei, meu irmão. Olha aí. Vem só dar uma olhadinha e já comprou uma criação, né? Já comprei essa. Muito bem. Cento e sessenta. Cento e sessenta. E ela vai pra onde agora? O poço. O poço. O poço é município de? De Giral. Alô, galera de Giral do Pociano. Forte abraço. Nossa amiga aqui, que o seu nome é? Bibi. É o Bibi aqui, ó. Vamos lá pro meu irmão Duda. O Duda. O seu irmão Duda mora onde? Lá também? Eu sou o Gêmeo e ele. E é? Na 24 do poço. Pronto, né? Aí, ó. Dois irmãos Gêmeo. O Duda e Bibi. O forte abraço. O forte abraço é a galera de Giral do Pociano. Canaficha de... Canaficha lá, né? É. É Canaficha do Giral. E essa galera boa. Falou? Obrigadão aí, nego, véi. Valeu, mano. Boa sorte aí com a sua criação. Amém, mano. Valeu, valeu. É isso aí. Um abraço ao nosso amigo Fredson também. Forte abraço, nego, véi. Ô, feira boa. Feira top. Quantas são as duas marras da senhora? Oi? Quantas, as duas marras? Quantas? Comprou 600. A senhora comprou agora, foi? Comprou. Olha aí, ó. 900 mais 3. Olha aí, ó. Que coisinha linda. Pra tirar raça, né? Muito bem. Opa. É isso aí, pessoal. A gente encerra o vídeo de hoje aqui com essa excelente criação aqui que a senhora comprou a 300 reais. Só animal de qualidade. Um forte abraço a todos inscritos no canal. Quem quiser tomar uma cervejinha e comer uma carninha assada, vale no Bar do Bombom. É. Restaurante do Bombom. Na feira de Folha Miúda. Valeu, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. Se inscreva, curta, compartilhe. Juntos somos mais fortes.